Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Like a Dragon 8, essa aqui é a parte 6. E bom, o Itiban tá preparado pra ir pro Havaí, né? Eu parei aqui o vídeo anterior que fiquei com medo que tivesse alguma parte longa, igual foi aquela do encontro lá, né? Que eu deveria ter salvado antes do Itiban ir descansar, né? Mas enfim, aconteceu. E vamos ver o que vai dar agora, né? O Itiban tá indo pro Havaí, já tá com a mochilinha pronta. E vamos ver se o jogo vai dar alguma liberdade ainda ou vai direto, né? Vamos ver. E aí, como o Itiban tá indo pro Havaí, né? Mas então, o Tiban tá indo pro Havaí, o Tiban tá indo pro Havaí e lá para o outro. Mas tem que fazer o que vai dar, né? Um, o Tiban tá indo pro Havaí e lá pra ir pra ele. Pode ser, né, Shin? Nossa, e só uma coisa, galera, que eu quase esqueci de falar, né? Se gostaram aí, deixe o like pra ajudar e compartilhe se possível, tá bom? E é isso, vamos lá. Genial, cara. Ah, tá aqui, ó. Vamos descer primeiro. Cara, a Nancy, acho que vai ter até uma luta pra ensinar como usar os aliados, assim, né? Que ela é uma Summon, né? Basicamente, ela é uma Summon. Ah, tá aqui. Cara, esse Sujimon sempre tem ele, cara. Ah, mano, esses inimigos são muito zoados, cara. Isso. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se já tem como usar a Nancy. Quadrado mais... Não, não tem como ainda, véi. Pô, que pena. Que pena, véi. Vem cá. Ah, filho da mãe. Pelas costas. Tu morre não, meu amigo. Vai morrer agora, então. Pronto. E aí E aí E aí E aí Ah! Ahahah! Ahahahah! Ahahahah! O que você gostou de fazer? É uma cidade muito boa, aqui. Ah, é um homem de cão. Você está ajudando a sua inscrição em Sujimundo, Kastava. Obrigado. Ah? É muito lento. Você? Quem foi? Ficou! Eu sou, eu! Dr. Morikasa! Meu nome é Sujimund博士! Não, não é brincadeira! Você lembra! Muito bem, Sujimund博士! Sujimund博士? É o conhecimento de Kasega? Você tem que ver com você! Você disse que estava no centro do Sujimund? Não lembro de tudo. 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 Esse cara é um professor de Sujimund博士. Eu sou um professor de Sujimund. Eu pedi o 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 professor de Sujimund. É isso mesmo. E, porém, Sujimund é o seu nome. É o nome do Sujimund. 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 Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Eu faço isso mesmo. Sujimund. Eu quero saber que você fale que eu estou bastante. Eu posso saber que você está bem aqui? Eu sou bem, tem um negócio e. Eu vou falar que, em clare, você vaiover para fazer uma coisa. Você está bem. Digo mesmo. E aí 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 E aí